Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar mais um vídeo fofo aqui no canal E nós vamos começar trabalhando bem a nossa massa Depois nós vamos fazer uma bolinha Vamos achatar essa bolinha e vamos deixar ela bem redondinha Assim Eu fiz aqui o molde no formato de um coração E cortei na parte de baixo esse coração Eu peguei agora uma massa, estou abrindo com um rolinho Eu vou pegar o meu molde e vou colocar em cima da massa e vou recortar Vamos colocar no rostinho Vamos pegar duas bolinhas de massa e vamos fazer os olhinhos Vamos pegar uma bolinha e vamos rolar essa bolinha E fazer o focinho Vamos colocar o narizinho Vamos pegar uma bolinha e vamos rolar essa bolinha E afinando na pontinha e fazendo uma coxinha alongada Nós vamos achatar e fazer a orelhinha Vamos colocar no rostinho E ficou pronto o nosso primeiro personagem de hoje Agora nós vamos fazer o nosso segundo personagem Vamos abrir outra bolinha com um rolinho Vamos pegar a massa vermelha e vamos cortar Vamos colocar a massa vermelha sobre a preta Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar essa bolinha Vamos achatar E colocar o detalhe Vamos colocar o outro lado também Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar essa bolinha e achatar E com a tesoura nós vamos cortar a parte de baixo E vamos encaixar as orelhinhas E ficou prontinho o nosso segundo personagem de hoje Vamos para o nosso terceiro personagem Eu já estou aqui abrindo a massa Vou colocar os olhinhos Vou pegar uma bolinha, vou rolar essa bolinha e afinar num cantinho e no outro E vou fazer a boquinha E com a esteca eu vou fazer uma marcação E vou colocar no coxinho Vou maquiar as bochechinhas Vou pegar uma bolinha, vou rolar essa bolinha e afinar na pontinha e achatar E fazer uma coxinha gordinha Com o cabo de pincel eu vou fazer uma marcação Vou unir os dois lados Botar a bolinha do centro, está pronto o lacinho Vou colocar no rostinho Vou pegar uma bolinha, vou rolar essa bolinha E fazer uma coxinha gordinha Vou fazer uma marcação no alto Cortar a parte de baixo Pegar uma bolinha, rolar essa bolinha, achatar E começar a fazer o chapéuzinho Vou pegar uma bolinha, vou rolar essa bolinha E fazer uma minhoquinha E com a tesoura eu vou dar um corte em V E vou colocar embaixo no chapéu Vou colocar na cabecinha e ficou prontinho o nosso terceiro personagem de hoje Agora nós vamos começar a fazer o nosso último personagem Eu já abri aqui a minha massa E vou deixar ela bem redondinha Vou pegar uma bolinha, vou rolar essa bolinha Vou achatar E vou colocar no rostinho Vou botar a bolinha para fazer o olhinho Vou colocar o outro lado Vou pegar uma bolinha, vou rolar essa bolinha e fazer uma minhoquinha Vou colocar o detalhe do olhinho Vou colocar o outro lado Vou pegar uma bolinha, vou rolar essa bolinha Afinar um cantinho e no outro Vou achatar Vou colocar no rostinho Vou pegar uma bolinha Vou fazer uma coxinha achatada e fazer um narizinho Vou colocar no rostinho Vou pegar uma bolinha, vou rolar bastante essa bolinha e fazer uma minhoquinha Vou cortar alguns pedaços Vou colocar no rostinho Vamos pegar uma bolinha, vamos afinar na pontinha e achatar E com o cabo de pincel nós vamos fazer a marcação Vamos retirar o excesso e fazer as orelhinhas E ficou prontinho o nosso último personagem Agora eu estou aqui com o imã E você pode estar colando atrás Ou fazendo então um aplique Para colocar em algum laço onde você achar melhor Agora sim! Obrigada por você que ficou assistindo esse vídeo até agora Mil beijinhos e até o próximo vídeo!